Veja nesta edição, mais uma criança é vítima de escalpelamento no Pará. Durante a gravidez é preciso cuidar da alimentação. Táxis de Belém circulam com bandeira 2 até o dia 31. O EPA divulga gabarito da última etapa do vestibular. IPTU de Belém pode ser pago com desconto de até 90% nas multas e juros. Frutas natalinas apresentam reajuste de até 50% no preço. Música contribui para a criatividade, foco e disciplina das crianças. E uma entrevista ao vivo sobre a redução do desmatamento na Amazônia. Hoje é segunda-feira, 16 de dezembro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje com a informação de mais uma vítima do escalpelamento. O acidente foi neste final de semana em breves na ilha do Marajó. Uma criança de 6 anos é a oitava vítima de escalpelamento registrada este ano no estado do Pará. Ela foi encaminhada neste final de semana à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém. O escalpelamento ocorre quando os cabelos são arrancados por motores de barcos descobertos. O acidente com a oitava vítima do estado aconteceu em breves na ilha do Marajó. E segundo a análise da equipe médica, foi um escalpelamento parcial. O escalpelamento hoje ainda é uma realidade comum entre a população ribeirinha do norte do país. No Pará, entre os anos de 1982 e 2012, foram registrados mais de 250 casos de escalpelamento ocorridos na mesorregião do Marajó, região metropolitana, nordeste e baixo Tocantins. De acordo com a lei 1531 de 2007, é obrigatório o uso de proteção no motor e eixo das embarcações em todo o território nacional. Com o objetivo de combater o escalpelamento nos rios do Pará, a Marinha do Brasil faz doação do protetor para o eixo do motor das embarcações. E ainda sobre o Marajó, a Secretaria da Fazenda do Pará prendeu nove máquinas de cartão de crédito e sete impressoras de cupom fiscal que estavam irregulares. A Operação Natal da Cefa visitou 215 estabelecimentos comerciais em Cachoeira do Arari, Soura e Salvaterra. Em todo o Pará, a operação já contabiliza 605 estabelecimentos visitados e 170 apreensões. O Pará é o terceiro estado brasileiro com maior índice de mortalidade infantil. Esse índice elevado se deve principalmente aos óbitos de bebês nos primeiros minutos de vida. Profissionais de saúde do Pará participaram de um curso sobre reanimação neonatal para evitar essas ocorrências. A irmã Maria de Fátima, da Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, trabalha no Hospital Santa Luzia de Marilac da Congregação, no município de Cametá. Ela atua em procedimentos de partos normais e sabe da importância da qualificação para enfrentar os desafios da atividade. A gente vê o grande desafio nosso de enfermeiras, eu sou enfermeira obstetra, então dou assistência a partos, às vezes complicado. Às vezes o obstetra está na sala de parto e a gente tem que resolver o problema, né? Então, esse curso nos ajuda a ter um pouco mais de tranquilidade. Juliana também é enfermeira e atua em uma unidade de saúde da cidade de São João da Ponta, no Nordeste Paraense. E nos fala sobre a sua realidade. As nossas grávidas, assim que elas iniciam o pré-natal, elas são acompanhadas mensalmente por mim, que sou enfermeira, e também pelo médico lá da unidade. E os casos que são diagnosticados, classificados assim de risco, nós encaminhamos para Santa Casa, para fazer o acompanhamento aqui. Segundo a presidente da Sociedade Paraense de Pediatria, cerca de 10% das crianças nascem com algum problema e precisam de reanimação logo após o nascimento. Cerca de 100 profissionais de saúde do Estado, que atuam no atendimento materno infantil, participam de cada turma do curso. Em Belém, três turmas passarão pela formação. Com carga horária de 8 horas, divididas em parte teórica e prática, os profissionais aprendem como agir corretamente em caso de emergência. Para a simulação dos procedimentos, foram utilizados manequins e equipamentos hospitalares. O Pará, nos últimos dados disponíveis no DataSus, que é em 2010, tem uma taxa de mortalidade de 21,5. É a terceira maior taxa de mortalidade infantil do Brasil. E se nós formos ver países desenvolvidos, as taxas de mortalidade infantil vão para 2, 3. A gente tem que avançar muito ainda. Não adianta nós só sensibilizarmos a população de profissionais. Nós temos que entrar em ação. Então, aqui estão profissionais da Sociedade Paraense de Pediatria, instrutores da reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, para fazer o mutirão Minuto de Ouro. Esse é o primeiro mutirão, que vai capacitar cerca de 300 profissionais. Depois nós vamos para os interiores e a nossa meta é qualificar o maior número possível de profissionais de saúde que trabalham na assistência ao recém-nascido, ao nascimento. 45% da mortalidade infantil no Brasil acontece nas regiões norte e nordeste. Realizar adequadamente o acompanhamento pré-natal com um médico é essencial para diminuir os riscos. A gente tem um desafio muito grande, principalmente na questão da atenção básica, que é onde a gente faz o pré-natal. Esse é um ponto extremamente importante. A gente tem uma grande quantidade de crianças nascendo prematuras, com dificuldade, justamente por uma atenção inadequada ainda no pré-natal. Temos dificuldade de descentralizar, de expandir a estratégia de saúde da família, por conta principalmente da formação dessas equipes, em locais mais longínquos, em áreas mesmo de descobertas. E essa é uma situação que complica, principalmente para a atenção à criança. Situações que facilitam a prematuridade, principalmente. Acho que esse é o ponto que a gente pode focar com mais importância. E ainda falando sobre saúde, a gravidez é o momento em que as mulheres mais procuram se cuidar para garantir o bem-estar da criança. Durante a gestação, é importante ficar atenta às consultas médicas e à alimentação. Uma gestação tranquila é o que muitas mulheres desejam. Ter ou não uma gravidez planejada não altera a importância dos cuidados para manter a mãe e o bebê saudáveis. Um dos passos mais importantes para uma gravidez saudável é o acompanhamento, o pré-natal, que deve começar a ser feito o mais breve possível. Quando a mulher fica grávida, ela deve procurar o posto de saúde para ter um acompanhamento médico. E como é o nosso caso aqui, nós não só temos um acompanhamento médico, mas um acompanhamento multiprofissional. O que significa isso? Que nesse acompanhamento da gravidez, estão envolvidos profissionais da área de nutrição, que vão orientar toda a parte de como a gestante deve se alimentar, a psicologia, fisioterapia, enfermagem, assistente social, então toda uma equipe multiprofissional envolvida e que com certeza faz com que haja um diferencial nas gestantes. Hoje, muitas mulheres planejam a gravidez após garantirem a estabilidade financeira e maturidade. Mas é importante destacar que quanto maior a idade, mais cuidados são exigidos durante a gestação. Se considera, a partir dos 28, 30 anos, que a mulher já está sendo idosa para a gestação, principalmente se for a primeira gestação. Mas isso não impede de ela engravidar, também não impede de fazer o acompanhamento, e isso sim é que é importante, o acompanhamento pré-natal que ela deve fazer. Ao engravidar, muitas mulheres precisam mudar certos hábitos. Kátia, por exemplo, está na quarta gestação e precisou adicionar à sua alimentação frutas e verduras e excluir gorduras para melhorar a saúde do bebê. Hoje eu tenho que maneirar, não posso tomar açaí, porque o açaí engorda, é a coisa que eu mais gosto. Tenho que comer bastante fruta e muita verdura. Tenho que comer muito fígado, isso mal passado. Não posso comer carne gordurosa, peixe. Só se for frito, menos gordura, né, que não seja muito na banha. É assim. Praticar atividades físicas também ajudam na saúde da mãe e da criança. Mas é importante evitar exageros. Uma simples caminhada, né, pegar um pouquinho de sol da manhã, aquele sol que não faz mal, isso já é muito importante para que a paciente ajude mais ainda o seu parto. Porque tudo isso é para o parto, né, para o futuro. É para quando acabar a gravidez. E vamos falar agora de trânsito. O aumento do índice de acidentes preocupa neste período de fim de ano em Giparaná, em Rondônia. A Divisão Regional de Educação de Trânsito do Detran lançou a campanha Natal Sem Acidentes. Entre as atividades da campanha, acontecem blitz com o objetivo de orientar e conscientizar os motoristas para um fim de ano com menos acidentes. Em Belém, a próxima área a ser interditada para dar continuidade às obras do BRT será o túnel do entroncamento. A interdição será das 22 horas de hoje até às 5 da manhã desta terça-feira. E de acordo com a CEMOB, apenas a faixa do túnel de entrada da cidade terá o trânsito interrompido. A faixa de saída em direção ao município de Ananindeua estará livre para o tráfego. E falando em trânsito, neste mês de dezembro, os táxis de Belém circulam 24 horas com bandeira 2. A medida é garantida por lei. A cobrança da bandeira 2 durante o mês de dezembro funciona como uma compensação pela ausência de 13º salário, já que os taxistas são autônomos. Isso virou uma forma que se tem para que se possa obter ou ter um ganho melhor como se fosse o 13º. Porque também somos trabalhador, porque também temos nossos filhos e a gente quer comprar um presentinho para ele também. Então a gente pede a compreensão da população, que a população entenda que, infelizmente, é necessário. E o povo sempre é quem paga quando há necessidade de algum pagamento de alguma coisa ou de um extra que a gente precisa. A medida é garantida pelo artigo 35 da Lei Municipal 8.537 de 2006. A bandeira 2 significa um acréscimo de 20% no valor convencional da corrida. Por exemplo, uma corrida que custaria normalmente R$ 10,00 neste mês de dezembro passa a custar R$ 12,00 na bandeira 2. Segundo a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, os 5.500 táxis da cidade devem ter no interior do veículo, em local visível, um informativo sobre a mudança. Nós fazemos assim, nós tiramos aqui e colocamos um informativo para todos os taxistas que vêm. Eles pegam aqui, tiramos assim como se só da parte interessada da lei, então nós colocamos para que a pessoa, caso aquelas pessoas que ainda não conheçam, porque já é de muitos anos isso, então, mas algumas pessoas desconhecem ou não querem, ou querem saber onde está, então o taxista tem o papelzinho para mostrar a lei, qual foi o diário que foi publicado, o dia que foi publicado no Diário Oficial do Município, para que a pessoa saiba. E o nosso assunto agora é meio ambiente. Na Amazônia Legal, o Pará foi um dos estados que mais devastou em novembro. Mesmo assim, conseguiu reduzir em 84% o índice de desmatamento. Na entrevista de hoje, vamos saber mais detalhes desses números. A repórter Larissa Cristina conversa com o pesquisador do Imazon, Antônio Fonseca. Marcos dos 33 quilômetros quadrados de área devastada na Amazônia, 26% estão no Pará. E este é o tema da nossa entrevista ao vivo de hoje. Se você quiser participar, basta ligar para a gente através do 4006-9211. O pesquisador do Imazon, Antônio Fonseca, está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas a respeito do desmatamento na Amazônia. Antônio, vamos entender. Esse boletim é mensal divulgado pelo Imazon e vocês fazem o mapeamento de toda a Amazônia Legal para ver onde houve mais desmatamento ou menos. O que se destaca nesse boletim? Correto. Bom, boa tarde. Bom, mensalmente nós geramos esse boletim com as informações de desmatamento para toda a Amazônia Legal e nós tentamos qualificar também um pouco esse dado, informando, por exemplo, os estados que mais desmataram, os municípios, os assentamentos de reforma agrária que ocorreram maior desmatamento e se houve, por exemplo, inundades de conservação ou terras indígenas. Nesse caso, do relatório de novembro, o que chamou a atenção de vocês? Além da redução, nós também tivemos um aumento da cobertura de nuvem e isso influencia bastante na nossa detecção do desmatamento e da degradação florestal. Ano passado, nós tínhamos uma cobertura de nuvem de 50% para toda a Amazônia Legal e agora, em novembro de 2013, nós tivemos um aumento para 58% e isso comprometeu bastante a nossa detecção. Então, a gente pode entender a seguinte relação. Não que os estados tenham diminuído o desmatamento, mas foi um pouco mais difícil visualizar essas áreas desmatadas? Correto. Além dessa visualização, que ficou mais difícil, mas nós podemos observar que nos últimos meses vem ocorrendo uma tendência da redução do desmatamento. Como ano passado nós tivemos um pico nos meses de agosto, setembro e outubro, nesse mês nós observamos, comparando os períodos, que houve uma redução de 70% nesses três meses, em relação ao ano anterior. Então, há uma tendência de queda de desmatamento, mas como novembro começa a ocorrer, é um período de chuvas intensas na região e isso pode ter comprometido também a nossa detecção. Agora, Antônio, quais são os estados que se destacam nessa questão da redução? Na redução, o Pará, principalmente, mas aí está atrelado novamente a cobertura de nuvem, Mato Grosso, mas por outro lado nós temos uma área muito preocupante, que é ali a região de Rondônia e Amazonas, que tem aumentado nos últimos meses. Aqui no estado do Pará, existe uma certa área vermelha do desmatamento? São municípios onde mais são localizadas essas áreas? Sim, sim. No Pará, principalmente, ao longo da BR-163. Está muito ligada ao desfaltamento dessa rodovia, então muitas pessoas têm migrado para essa região para tentar obter posse da terra ali e acaba desmatando para garantir que aquela terra vai ser dela e ela pode futuramente vender e ter algum lucro em relação a isso. Agora, esse boletim também, ele faz dois comparativos, somente do mês de novembro desse ano, quanto o que vem sendo desmatado de agosto para cá. Como é que a gente pode entender essa diferença na relação? Então, o calendário do desmatamento, ele começa em agosto e termina em julho do ano seguinte. Então, esse é o desmatamento que a gente faz a comparação no período, a gente tem comparação mês a mês, comparando o mês do ano anterior com o mês atual. Isso é um... a gente tem uma referência do que... da tendência do que está ocorrendo na Amazônia. A gente tem que ter um valor para poder transmitir a informação se está ocorrendo a queda ou não do desmatamento. A gente pode considerar, de certa forma, embora essa questão da cobertura de nuvens ser difícil essa visualização das áreas desmatadas, mas a gente pode considerar essa redução positiva? Sim, sim. Como eu falei anteriormente, a tendência dos últimos meses, a gente pode afirmar isso. Também pode estar atrelado à fiscalização que tem ocorrido em campo. O IBAMA tem atuado desde janeiro, um período que é comprado... pode-se dizer que é chuvoso aqui na região, chuva muito intensa, mas mesmo assim as equipes de fiscalização têm atuado em campo para monitorar essas áreas críticas, chamadas críticas, para tentar coibir o desmatamento. Ok, Antônio. Eu agradeço parcialmente pela sua entrevista, porque a gente vai continuar conversando. Se você quiser participar, basta ligar para a gente através do 40-069-211. Daqui a pouco a gente continua falando sobre a redução do desmatamento na Amazônia. Agora eu vou com você, Marcos. Os espaços do Complexo Feliz Lusitânia vão permanecer fechados até amanhã para reparar os danos provocados pela ventania que atingiu o centro de Belém na última quinta-feira. E de acordo com a diretora do Sistema Integrado de Museus, o Vendaval acabou causando alguns prejuízos. Especialmente pela falta de energia elétrica impossibilitando a visitação pública. Os espaços que estão fechados são a Casa das Onze Janelas, Corveta Museu Solimons, Museu do Forte do Presépio e Museu de Arte Sacra, Museu do Sírio, Museu da Imagem e do Som e o Museu Histórico do Estado do Pará. Amanhã, todos esses espaços voltam a funcionar nos horários normais. E você acompanha ainda nesta edição o EPA Divulga Gabarito da última etapa do vestibular. IPTU de Belém pode ser pago com desconto de até 90% nas multas e juros. E voltaremos a falar sobre a redução do desmatamento na Amazônia. O Nazaré Notícias volta em dois minutos. Não saia daí! A Universidade do Estado do Pará divulgou hoje pela manhã o gabarito da terceira fase do Pris e Procel. As notas da redação estarão disponíveis apenas no dia 17 de janeiro. Mais de 13 mil candidatos participaram neste domingo da terceira e última etapa do processo seletivo da UEPA. O certame foi realizado em 25 municípios do Estado. O gabarito das provas pode ser encontrado na página da Universidade na internet, www.uepa.br. As notas da redação serão divulgadas no dia 17 de janeiro. A UEPA ofertou 3.106 vagas em 24 cursos de graduação. E uma das novidades deste ano foi o curso de Biomedicina em Belém com 30 vagas. Já o curso de Licenciatura Plena em História estreou nos processos seletivos da Universidade como a terceira maior concorrência do Pris e com quase 12 candidatos por vaga. E já na Universidade Federal do Pará a preocupação é quanto à suspensão do curso de jornalismo. Na última quinta-feira a UEPA entrou com recurso administrativo junto ao MEC para reverter a medida que suspendeu o processo seletivo 2014 para o curso de Comunicação Social Habilitação em Jornalismo. Desde a medida divulgada na última quinta-feira a Universidade está impedida de matricular novos alunos e de aumentar o número de vagas do curso até cumprir o plano de melhoria. O curso de Jornalismo da UEPA recebeu o conceito 2 do MEC por isso foi suspenso. Os trabalhadores segurados facultativos aqueles profissionais autônomos e donas de casa que optam por contribuir com o INSS poderão garantir a aposentadoria a partir dos 60 anos. O segurado poderá contribuir com valores percentuais de 11% a 20% da sua renda ou de um valor de benefício que deseja de um salário mínimo até o teto da Previdência hoje em R$ 4.149,00. Neste caso, o profissional poderá se aposentar quando completar 30 anos de contribuição ou por idade ao completar 60 anos desde que tenha no mínimo 180 contribuições. Já pelo plano simplificado onde a contribuição é 11% sobre o valor do salário mínimo o contribuinte poderá se aposentar apenas por idade ou seja, ao completar 60 anos. E os contribuintes com pendências no IPTU de Belém têm até o final de dezembro para quitar os débitos com desconto de até 90% e parcelamento em até 60 meses. O programa negocia os débitos ocorridos até 31 de dezembro de 2012 referentes a Imposto Predial e Território Urbano, IPTU Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI e Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, o TLPL No primeiro mês de vigência do programa lançado no dia 15 de outubro um total de 3.480 contribuintes aderiram às negociações de débitos Desse total de operações 38% foram realizadas pelo site da SEFIM no link Parcela E onde é possível consultar a dívida e negociar o pagamento à vista ou parcelado em até 3 vezes É preciso ter em mãos o número de inscrição cadastral informado no Carnê dos Impostos Os débitos podem ser negociados das seguintes formas à vista com desconto de 90% em 3 parcelas com desconto de 80% em 12 parcelas com desconto de 70% em 24 parcelas com desconto de 60% em 48 parcelas com desconto de 50% em 60 parcelas com desconto de 30% Os descontos são sobre juros e multas O valor mínimo por parcela para a pessoa física é de 50 reais e para a pessoa jurídica de 200 reais exceto para os optantes do Simples Nacional que é de 50 reais Confira agora o endereço dos postos de atendimento da SEFIM Quiosque Shopping Pátio Belém segundo piso de lojas horário de funcionamento de 10 às 22 horas Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte Avenida Presidente Vargas número 180 esquina com a Santo Antônio horário de funcionamento de 8h30 às 16 horas Prédio da SEFIM rua 15 de novembro 355 esquina com a Frutuoso Guimarães horário de funcionamento de 8h30 às 16 horas Espaço Cosmorama Atendimento de Pessoa Jurídica rua Manuel Barata 563 horário de funcionamento de 8h30 às 16 horas Posto de Coraci Agência Distrital rua Manuel Barata número 900 horário de funcionamento de 8h30 às 16 horas Posto de Mosqueiro Praça Matriz ao lado do Bampará funcionamento de terça a sexta de 8h30 às 14 horas e sábado de 8h30 às 13 horas E vamos voltar a falar sobre o meio ambiente A repórter Larissa Cristina conversa com Antônio Fonseca do Imazon sobre a redução do desmatamento no Pará Larissa Marcos é importante a gente entender que apesar dessa redução ainda há muitos índices de desmatamento em todo o Brasil Antônio, como é que a gente pode fazer essa relação? Por que até hoje os produtores rurais ainda desmatam tanto? Então, a questão da produção para desmatamento para aumentar a produção ela é um pouco equivocada porque por exemplo tem um estudo recente da Embrapa que diz que tem uma área na Amazônia legal equivalente a 5x do estado do Sergipe de pasto subutilizado então já tem área desmatada para aumento de produção o que talvez seja mais adequado a se aplicar seria o aumento da eficiência da produção nessas áreas que já estão desmatadas então não necessariamente a gente precisa aumentar o desmatamento para aumentar a produção Então o que a gente entende é que existem alternativas para o não desmatamento agora outro ponto também que chama atenção é que as áreas onde mais a incidência de desmatamento são áreas onde estão sendo construídas hidrelétricas isso procede? Procede essa questão das hidrelétricas e pavimentação de rodovias a questão das hidrelétricas ocorre principalmente no estado do Pará e em Rondônia então está ocorrendo um grande fluxo de imigração de pessoas para essas localidades e tem atrelado a essa imigração tem ocorrido desmatamento seja por ocupação ou por desmatamento especulativo que a pessoa vai desmatar e vai tomar posse daquela terra para posteriormente vender Antônio explica para a gente os danos do desmatamento que grandes prejuízos eles trazem ao nosso meio ambiente Bom hoje o desmatamento tem contribuído muito para emissões de gases de efeito estufa de CO2 do Brasil hoje o desmatamento representa um terço dessas emissões do Brasil então é um valor considerávelmente alto e além da perda da biodiversidade a floresta ela conserva essa biodiversidade na região então esses dois são os principais fatores da perda do prejuízo para o meio ambiente Agora neste sentido do desmatamento qual é o papel do IMAZON é apenas fazer esse monitoramento o que é feito com esses dados coletados pelo Instituto Sim o IMAZON realiza esse monitoramento faz o mapeamento dos alertas que a gente chama do desmatamento e degradação e eles são encaminhados às prefeituras aos órgãos de fiscalização que cabe a eles ir a campo e verificar a ocorrência do desmatamento ou não e se é um desmatamento ilegal ser punido sofrer as sanções legais Antônio agradeço a sua presença aqui no Nazaré Notícias suas informações e a gente fica por aqui Marcos mas a gente lembra que você que está nos acompanhando pode sugerir temas para as nossas entrevistas basta ligar para a gente através do 4006-9211 agora eu volto aí com você E agora vamos falar do preço das frutas natalinas que este ano tiveram reajuste acima da inflação As tradicionais frutas da ceia natalina como a maçã e a ameixa tiveram reajuste de até 20% quando comparado ao mesmo período do ano passado o valor é três vezes maior do que o estimado pela inflação que seria de apenas 6% O Diese recomenda que o consumidor pesquise antes das compras permitindo uma economia de até 30% Veja agora a tabela com algumas das frutas que tiveram reajuste O quilo da maçã nacional sofreu reajuste de quase 32% custa em média R$ 5,45 O preço do damasco fresco está em R$ 28,08 A uva branca R$ 9,64 Enquanto que a ameixa seca com caroço custa em média R$ 12,95 Um dos produtos com mais reajuste é o figo importado com um aumento de 50% O valor do quilo está em R$ 28,50 E falando em festas de Natal para atender melhor os consumidores o horário de funcionamento do comércio de Santarém no Oeste do Pará será expandido durante os sábados com expediente também no domingo A partir de hoje as lojas funcionam de 8 da manhã às 8 da noite No domingo dia 22 o funcionamento será de 10 da manhã às 18 horas No dia 23 o comércio irá abrir às 8 horas da manhã e fechar às 9 e meia da noite Dia 24 véspera de Natal o comércio funcionará durante 12 horas de 8 da manhã às 8 da noite Com movimento maior no comércio de Belém neste período a polícia orienta que os consumidores tenham bastante cuidado Segundo a Polícia Civil na época de final de ano aumentam as ocorrências de crimes como furtos e roubos no centro comercial da capital paraense As maiores vítimas são os pedestres e os objetos levados como as frequência são os pequenos como celulares e cordões O consumo é estimulado pelo pagamento do 13º salário que de acordo com o Diaese soma quase 3 bilhões de reais A polícia militar orienta que os consumidores evitem andar com bolsas abertas e devem colocá-las de preferência na parte da frente do corpo Também devem evitar acessórios que chamem a atenção como brincos e cordões e carteiras e celulares precisam ficar no bolso da frente E ainda em clima natalino a Fundação Hemopa pede a doação de alimentos não perecíveis e brinquedos novos que serão distribuídos aos pacientes carentes atendidos pelo Hemocentro A repórter Carolina Guimarães tem mais informações Marcos, a campanha acontece até a próxima sexta-feira dia 20 de dezembro e podem ser doados alimentos não perecíveis e também brinquedos novos Os interessados em participar das cestas de encana solidária podem ligar para o telefone 3242-9100 ramal 310 ou então procurar o Hemopa que fica na travessa Padre Eutíquio número 2109 Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias Pesquisas apontaram que a música contribui para o desenvolvimento criativo das crianças e profissionais afirmam que o ensino da música é fundamental para dar foco e disciplina ao aluno para muitos estudiosos a música alimenta a criatividade infantil e a prática pode ensinar foco e disciplina é que a música ela é necessária assim para o aprendizado da criança na verdade o acesso aos bens culturais acesso à cultura acesso à arte ela é importante para qualquer ser humano não somente pela questão contemplativa estética mas também por todo um processo que ela leva o ser humano a compreender o mundo e a se sensibilizar diante de algumas faculdades que ele possui para muitos profissionais a música não é o processo de aprendizagem mas apenas um elemento desse processo que para ser completo precisa de outros elementos como por exemplo o acesso das pessoas a outras ciências a música ela traz também benefícios para ele no sentido de que ele compreenda as suas próprias faculdades suas potencialidades que são despertadas por meio da própria ação de estar fazendo música Reginaldo Viana coordena o projeto Música e Cidadania uma parceria da Fundação Carlos Gomes com organizações não governamentais para o educador a música vai além do aprendizado escolar ela exercita a cidadania Trabalhar com um projeto que envolve a cidadania ou seja possibilita como eu falei o acesso aos bens culturais é também uma forma da gente pensar na mudança de comportamento de um jovem que às vezes está em estado de vulnerabilidade social então a partir do momento que nós temos dados de mudança de comportamento desse jovem eu creio que mudança de comportamento opção por uma vida melhor também seja uma prova de inteligência e que a música despertou e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Obrigado.